Eu sei que você fala por aí Que não, jura pé de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um danço e uma distração Meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta da cama, da roupa, da roupa, da casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada E viu-se na perrada, tá desesperada Boca pra me encontrar Deve ver me procurar 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 Eu sei que você fala por aí que não Jura pé de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Mas na madrugada vem procurar Eu era só um danço e uma distração Meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta da roupa, da roupa, da roupa, da casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada E viu que estava errada Tá desesperada Boca pra me encontrar Do cheiro de amor Deve ver me procurar 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 Alô, grupo treme terra lá do monte, tamo junto, meus vaqueiros Chama! Vai o cruzeiro do vaqueiro, menino, alô, para mirim, alô, coroada, alô, murim, beca, vem comigo Eu saio, eu beijo, eu beijo, eu vou preciso até ter com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é ver que o dia seguinte não resolve em nada Pensa na pessoa certa e fazer amor com a enrada Ai, minha delicinha, bote pra vida minha Ai, minha delicinha, bote pra vida minha Aquela mexidinha só você tinha Aquela mexidinha só você tinha Aquela mexidinha só você tinha Ai, minha delicinha, bote pra vida minha Ai, minha delicinha, bote pra vida minha E aquela mexidinha só você tinha 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 Alô, São Sebastião do Passé, obrigado pelo carinho Viva!